Olha, cara, hoje é o dia, velho! Terceiro Lendas que eu pego hoje. E crítico ainda. Caralho, hoje é o dia, velho! Esse Olhozinho 200 é uma pedra essa, cara! Mentira que tu tem essa pedra, cara! Eu não acredito. Tu acredito se tu abrir o Discord pra mim. Oh, tela! Eu acredito que tem uma pedra assim, velho! Falou! Essa pedra aqui, tu é obrigado a clicar nela. Botar um Olhozinho e clicar nela. Não adianta tu ter ela também, tá ligado? Não adianta tu ter ela também, velho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Caralho! Todos! Estas pedras aqui eu não posso mostrar. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Uma dá 66% Olha, esse é o Reduction dela é bom, cara É boa, mas dá pra dar um clique E se passar essa, eu clico nessa Se passar pra mais dois, eu clico pra outra mais um Ajuda, ajuda Não era pra ser, não era pra ser, não era pra ser Três cliques